O senhor que agora é candidato, o senhor confia no sistema eleitoral brasileiro? O senhor confia no voto eletrônico? E o que o senhor acha das críticas do presidente ao Supremo e ao nosso sistema eleitoral? Eu entendo que, primeiro, acirramentos na democracia são comuns. Você, em algum momento, tem momentos de estressamento, momentos de mal-atenção e logo depois você tem um período de volta à calma, de volta do diálogo. Então, isso faz parte da essência democrática. Entendo que a gente tem que respeitar a harmonia, a independência dos poderes. Isso tem que ser muito claro e praticado, exercido por todos. Eu acho que todos têm que ter essa consciência, cada um, o seu papel. O papel do legislativo de legislar, de fiscalizar o executivo, o papel do judiciário de interpretar as leis, de julgar, de exercer jurisdição. E a jurisdição pressupõe imparcialidade, substitutividade, produção de coisa julgada. E o papel do executivo, realmente, de executar, de levar a termo as políticas públicas. E a gente precisa fazer todo o esforço para que essa harmonia prevaleça. E essa harmonia pressupõe gestos de todas as partes. Com relação ao sistema eleitoral, eu entendo... Mas, nesse ponto, antes até de o senhor mudar para o sistema eleitoral, pela sua fala, que o senhor discorda do presidente Bolsonaro, então, quando ele ataca. É isso? Não, muitas vezes ele se defende. E aí, às vezes, a defesa é considerada um ataque. Por exemplo, muita gente criticou o presidente pela graça concedida ao Daniel Silvino. E o que ele fez? Nada mais do que usar um remédio constitucional, um instituto constitucional, é otorgado aos presidentes da República pelo constituinte originário. Nada diferente disso. O senhor concordou com a graça. Mas e quando ele, por exemplo, participa do 7 de setembro, e ele diz que não vai respeitar nenhuma decisão do Supremo? É um exagero por parte dele isso? É uma provocação ou é uma defesa ao Supremo? Veja que, no final das contas, nada disso aconteceu. A gente, como eu falei, teve uma situação de acirramento, de ânimos, e logo depois a gente teve um gesto, e eu considero que essa questão do 7 de setembro é uma questão superada. Até voltando agora à questão do sistema eleitoral, entendo que quem tem capacidade de discutir e disciplinar isso é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional já colocou a sua posição sobre o sistema, também, para mim, é uma questão superada. O próprio Tribunal Superior Eleitoral convocou várias pessoas ou personalidades ou entidades, e uma delas foi nas Forças Armadas, para avaliar o sistema. Eu acho que essas pessoas que foram chamadas apresentaram contribuições, e eu espero que essas contribuições sejam levadas em consideração, para o acatamento ou não, e com as suas justificativas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.